Bom dia, galera! Hoje eu estou aqui na cidade de São Carlos para a etapa de abertura da Copa São Paulo do Ciclismo. Copa São Paulo do Ciclismo, que é a maior competição por etapas do país. Então vem comigo e vamos conferir tudo que está rolando aqui. É isso aí, galera! Hoje o PEG é aqui na cidade de São Carlos, circuito completamente inédito. Eles conseguiram fechar uma avenida principal aqui, praticamente no centro de cidade. Está muito show! Lembrando que a Copa São Paulo do Ciclismo é a maior competição por etapas do país. Nesse ano serão 14 etapas, sempre aqui no estado de São Paulo. Então se você quer saber um pouco mais, manda mensagem aí pra gente, que a gente passa toda a programação desse ano aí. Então é isso aí! Vem comigo e vamos acompanhar tudo que rolou aqui na cidade de São Carlos. Está um espetáculo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto